Oi Vamos embora Vamos, vamos, vamos Todo mundo com a atividade de casa aí? Page 65 Sim, sim, sim Muito bem, muito bem Então ele começa aí, ele pede pra gente colocar No Have something done, ele pede pra gente usar A forma de seguir o exemplo Então ele já botou a letra A I cleaned the car yesterday I had the car cleaned yesterday Mandei limparem o carro Fiz com que limpassem o carro, né Tive o carro limpado ontem Já pensou, pode ser até que alguém Chegue e tenha limpado sem o cara querer Meio estranho isso aí, mas tudo bem E o que você já sente com o meu Letter B She will make a chocolate cake Eita, já tá no futuro, hein Como é que fica? She will have Make Make A coisa vem antes Vai a coisa aí da frase Chocolate Chocolate cake Chocolate cake O que? Make Tem que ficar no participio aí Qual é o participio de make? Make Make Eita, Daniel Deixa eu dar um O que é? Um screenshot aí? É, deixa eu dar um aumento aqui Aumenta aí, aumenta aí She will have a chocolate cake made Ela vai ter um bolo de chocolate feito Ela vai mandar alguém fazer Deve ser festa de criança Ela vai mandar fazer o bolo Ok Beleza Ah Escreve aí, escreve aí Let her see Let her see Ah, she cut her hair last week Ela fez o que? Ela mandou Ela mandou Ela teve o cabelo dela cortado Cortado na semana passada Ela cortou o cabelo semana passada Agora a gente vai trocar Vamos lá She Had Had Qual é a coisa aí Her 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 É o cabelo dela Her tem que ser uma coisa dela She had her hair Had her hair Cut Her hair She had her hair cut Quando? É, só uma pessoa Last week Week Perfect Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera lá Pronto Vamos lá Só uma coisa Aqui Tinha uma coisa Quase não aparece Nenhuma coisa Essa câmera quase não pega O meu negócio Parece que eu não estou usando A barra Vamos lá Moving on Letter D I need to paint my house Como é que fica I need I I had Olha, ainda precisa I need e continua Mas agora sim E agora? I need To have Preciso o que? Ter A casa pintada E aí? To have Paint my house Contrário 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 A coisa primeiro My house My house Painted Tá? Sempre no participio, gente Sempre com o verbinho aí No participio A ação Tem que ir no participio Tá certo? I need to have my house I need to have my house Painted They will have my house They will build their houses They will have... Qual é a coisa dessa frase? Qual é o objeto? É a casa A casa Então they will have Their house E agora? This e... O que é que é build, gente? Construir Construir Então eles vão ter a casa deles Constru... Construída Construída Build Build É irregular Quando? Esse ano Esse ano No futuro Eles vão ter a casa deles Construída esse ano Então mandando aí Daqui pra... Daqui pra dezembro Estão de casa nova Show Ok, ok Beleza Beleza Letter F He will wash his car On Saturday E aí? He will Have A coisa Car His car O carro dele Is car wash On Saturday On Saturday Ele vai ter o carro lavado Vai levar pra lavar Vai mandar lavar Quando? No sábado No sábado Perfect E aí E aí Save your tears One other day Beleza 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 Circle the mistakes And write the correct form Então tem que botar os erros aí Ver onde é que tá o erro E colocar a forma correta Eita, bora lá Começando com o letter A O que que tá errado aí, gente? She speaks English very well Tá faltando o DAS Hum? Não, tá faltando o DAS Bom Por que que não tá faltando o DAS? Porque não é pergunta Tem um ponto ali Ou seja Tem outra coisa que dá pra gente mudar aí Que aí no caso Tá pensando que teria um Does she speak English very well? Só que aí teria uma Interrogação Mas não tem interrogação Tem um ponto Então tem alguma coisa aí que tá Diferente Does speak English very well? Ah, gente A gente aprendeu Lá no book one Quando a gente tem He, she, it O que que a gente faz? He, she, it Bota o Szinho aqui, ó She speaks English very well Olha aí Tá puxando do básico, hein? Você liga a galerinha She speaks English very well She speaks Speaks English very well Vamos lá Moving on Letter B She will make I made A delicious apple pie Tá rolando lá em cima I made A delicious Apple pie A gente viu agora O que que tá errado aí Lá em cima E aí? Made 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 Não é make it É made I made I made A delicious apple pie I made A delicious apple pie Então circula o make Point made Let's see Where does you live? Eita Tá errado Tá errado Tem que ser Where do you live? Where do you live? Muito bem Porque does é só pra She Então aqui é só Do Where do you live? Corretíssimo É isso É isso Aí Aqui é Golder É Better Da Calma aí Calma aí Calma aí Nossa Calma aí O J Tá sempre na segunda marcha Já Nem saiu da primeira Vamos lá Letter D The weather today is Calma aí The weather Today is Better Than Yesterday Não existe Gooder Tem Better Não tem mais bom É melhor É melhor Do que ontem The weather today Is better than yesterday Ok ok Beleza Beleza Letter He He Don't know How to whistle Lembra do que eu falei? He She Is Tem que fazer o que? He Does Very good He Doesn't Know How to whistle Tem que ter o S Tem que meter o S No meio Em algum lugar Tem que ter Tem que ter Cara Não pode ficar sem o S Ok 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 Beleza Vamos lá Letter E No letter F Can you To help me L2 Can you Help me Muito bem Você 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 pode Ajudar Me Exatamente Você pode ajudar Me Você pode ajudar A mim Você pode ajudar A esta pessoa Perfect Muito bem Tá vendo como a gente sabe É só É só a gente ver Assim Que a gente Isso aqui tá soando Meio errado Isso aqui tá Deixa eu dar uma dica Pra vocês Aconteceu Aconteceu Essa semana Com um aluno De outra forma minha Que Era uma questão Bem parecida Lá no book 3 E ele Saiu Uma aluna Na verdade Liliane Que foi pra São Paulo E ela tava Professor Eu nem lembro das regras Mas quando eu ouço Assim parece errado Eu faço É exatamente isso Ela assiste Muita série em inglês E ela Por mais que ela não Lembre de todas as regrinhas Mas quando ela vê o errado Dói no juízo Tá Então ajuda Por isso que eu sempre falo Ajuda muito Ficar vendo série Ficar vendo filme Porque ajuda o cérebro A pegar esses padrões Pegar essas regras Por uso normal Que houve o povo falando A gente se acostuma No filme tem erros também Sem ir na áudio Sim Mas quando você assiste Muitos Você pega do geral Você pega do uso Como todo mundo fala Aí você vai Pegando aos pouquinhos Beleza Não é perfeito Mas olha Ajuda pra caramba Por exemplo Esses que a gente tá vendo aí Eles estão errados Errados Ninguém nem fala assim Tá certo Então a gente vai fazer Ler isso aqui Sabe que tá errado É tudo que tá errado Ele tá dizendo aí gente Circle the mistake Tipo circule os erros E escreva o correto Todas tem alguma coisa errada Vamos lá Letter G The flowers Was In the big vase E esse daí É pra pegar hein Tem que criar esse was Hum Muito bem O que é que entra aí No lugar do was É S S Hum Ó Flowers É plural hein Então a gente não usa o nem was Nem is The flowers are Só que ele tá no passado né Was Qual é o passado The are Were The flowers were In the big vase Were 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 Parece um sapinho The flowers were In the big vase Letter H How Eita How old Do you have Eita How old are you Seria isso How old are you Muito bem Não é do you have Em inglês a gente não tem Esse ter Quando a gente fala de idade Você está com a idade Você não tem Quão velho é você É o have né Que não tem Exatamente Have Do you have Não existe How old are you Better I She Eita Não sei nem um ponto que vai nessa daí Mas She will come here yesterday Oxi É Que merda É só trocar o Will Peraí Vamos lá Cadê A gente She will come here yesterday She will E aí She will É futuro Ela vai vir aqui quando Ontem Ontem Vamos lá A gente tem que escolher Ou a gente Ou a gente Põe no passado Tem que tirar esse yesterday Né Então Aí é que tá A gente Ou a gente Bota pro futuro Ou a gente Bota pro passado Vocês querem dizer que ela já veio Ou vocês querem dizer que ela ainda vai vir Se ela disser que vai vir E não vinha A gente também Muito bem Ó Vamos botar as duas versões aqui Vamos lá A gente pode dizer She will come Here Tomorrow Né E faz sentido Ela vem amanhã Ou A gente pode dizer She She came Here Yesterday Ela veio aqui ontem Isso mesmo É Ela veio ontem Ou ela virá Amanhã Uma dessas aí As duas estão Yesterday É melhor Essa terceira Mesma de baixo She came here Yesterday Pode ser Perfeito Ela vai vir aqui ontem Ela vai vir aqui ontem Rapaz Só se viajar no tempo Você viaja no tempo Vai pra ontem e ontem Aí ela vai vir ontem Ela vai vir ontem Ela vai vir ontem Went Went To the bank Eita E aí Será que trocai esse Didn't Por don't Don't went É assim que a gente falou No passado não Went O que é went Gente I did I did Querer Ah Não é one Tem que ser Regular no caso aqui Went Went Esse é o passado Esse é o passado Do verbo To go Gente Foi Né E aí Aí tem o didn't O didn't tá no passado O went tá no passado Só pode um Ficar no passado Meu povo Esse went I went to the bank Então a gente Ó A gente pode botar duas coisas aí Ó Ou Se a frase for ficar positiva I Went To the bank Ou I Didn't So To the bank Lembra que quando tem o didn't O verbo não precisa Ficar no passado Porque o didn't já tá Eu vou fazer A segunda Que é mais fácil Pra lembrar Certo Eita Acho que James Foi tirar uma foto Da tela Aí caiu Tudo é bem Já que tá dando umas Osciladas Pesadas de internet Aqui hoje Não sei porquê Tranquilinho aí Joe De boas De boas De boas De boas De boas De boas Deixa eu parar aqui Acho que foi James O James caiu Ele saiu Caiu Nós estamos Enline Não sei o que está acontecendo Com Sai foi ele Voltou 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 Hello James What happened Foi tirar uma foto Da tela Guess who's back Foi não Foi Uma mulher Que ligou aqui Eu pensei que era Urgente Aí eu disse Daqui a pouco Você liga Só que eu não sabia Que cortava a aula Beleza É Quando atende Telefone Corta Mas No problem No problem Vamos embora De volta pra lição Let's go Listen Read And Talk A gente vai falar aí De uma Chicken Tail O que será que é Uma Chicken Tail E aí O que será Uma Chicken Tail Gente Anos atrás O meu marido Foi negociar Uma galinha Quando Minha irmã Uma galinha Talentosa Uma galinha Talentosa A Chicken A Gente Tail Do jeito que tá escrito aí T-A-L-E Significa História A estrada da galinha Quem aqui nunca assistiu Quem nunca assistiu aqui DuckTales A folga da galinha São os caçadores Nunca assistiu DuckTales Nunca assistiram DuckTales Isso aí Da Disney É Patinhas E tal E tal É T-A-L-E É DuckTales Eram os caçadores De aventura Ó São histórias De Pato DuckTales Não quer isso? É isso É da quase Da idade professor eu não lembro não não lembro do DuckTales lembra do Tio Patinhas? não lembro do Tio Patinhas? não, lembro do Tio Patinhas tinha o 3ezinho, o Guinho, o Luizinho era DuckTales lembro era DuckTales, ele voltou esses dias agora fizeram um remake é porque eu assistia só, começou o Pato Donuts, acabou é só isso pode crer que tinha o Pato Donuts logo na mesma hora muito bom vamos lá gente, vamos ver de que se trata aí vamos ver o que está acontecendo com o Tio o que é a história do Tio, todo mundo presta atenção deixa eu ver se eu consigo baixar aqui pra não ficar pegando no meu microfone e aí tá travando tudo aqui ok, ok, ok vamos lá tá aparecendo aí direitinho tá, estão conseguindo ver uma vez é uma vez a expressão uma vez uma vez uma vez, uma vez uma vez, uma vez sim bora galinha bora galinha Rafinha book 2 lesson 28 listen, read and talk a chicken tale tá dando erro tá dando erro tá dando erro não não não, não não, não acho que vai estar aqui anos atrás meu irmão meu irmão estava no chicken business One time, when my sister and family were visiting, he gave them a dozen baby chicks to take home. Only one, Henrietta, survived, and she became a family pet. One morning, my sister started baking a cake and realized she was short of an egg. She waited for Henrietta, but by afternoon, she still had not laid an egg. My sister bent down and said, Henrietta, please, lay an egg for me. I don't have the car today. I can't go to the store to get the egg I need. A short while later, Henrietta laid an egg. My sister could not believe it. Henrietta was one smart chicken indeed. She lived for quite a few more years. She was loved and well cared for. Gente, mas que galinha, né? Legal. Deu pra sacar aí, gente? Vamos lá, palavrinhas novas aí. O que que tem de novo aí? Dozen, dozen. A dozen? O que que é a dozen? Lembra, James? O que que é a dozen? Lembro, lembro. Uma dúzia. Uma dúzia, velho. Então, uma dozen. Uma dúzia. Esse é o nome da pessoa, né? Henrietta. Henrietta não é uma pessoa. Não é uma pessoa? É uma galinha. Henrietta é o nome da galinha. Tá? Vamos lá. Tem mais alguns aí, mas a gente vai ver. Vamos lá do início. Então, eu começo falando. Years ago, my husband was in the chicken business. Há anos, o quê? Meu marido. Meu marido foi... Anos, ó. Esse ago aí, ó. No passado. Há anos atrás. Há anos atrás. Há anos atrás, meu marido estava negociando uma galinha. Ele estava, ó. Calma aí. In the chicken business. Ele estava no negócio... De galinhas. De galinhas. Estava, né? Ele trocava galinhas e tal. Enfim, vamos lá. In the chicken business. One time, when my sister and family were visiting... One time, uma vez... Quando minha irmã e família... É, ele tem. Estavam... Visitando. É, o que ele fez? He gave them a dozen baby chicks to take home. He gave them a dozen baby chicks. Ele levou uma dúzia de bebês... De pintinho. De pintinho, né? De pintinho. Very good. Para casa. Para elas levarem para casa. Né? Only one, Henrietta, survived and she became a family pet. Apenas uma. Só uma. Quem? Henrietta. Sobreviveu. And she became a family pet. Ela virou o quê? É, um animal de estimação da família. É, um animalzinho de estimação da família. One morning, my sister started baking a cake and realized she was short of an egg. Uh, o quê? One morning. É, uma manhã. Minha irmã começou a fazer um bolo. Very good. E realizou, é, realizou. Percebeu. Percebeu que ela ia achar um pequeno ovo. Não, nesse caso aí, ó. Isso aí é uma useful expressão, tá? Short of. Que ela tava, ó, ficou faltando. Um ovo. Faltando o quê? Só um? Ou seja, ela precisava de... Short of. Isso. Para fazer o quê? Ela precisava de dez, tinha nove. Precisava de cinco, tinha quatro. She was short of one egg. Não tá no useful expressions, essa. Ah, essa aí é nova. She was short of one egg. Aí, como é que é o significado dessa expressão? Faltou. Ficou faltando. É, ficou faltando. One egg. She waited for Henrietta. Esperou por Henrietta, mas... She waited for Henrietta, but by afternoon, she still had not laid an egg. Ela esperou mais o quê? Mais um pouco. Pela tarde. Pela tarde. E ela ainda não laid an egg. Não, não. Show. Não tinha posto, não tinha colocado... Nenhum ovo. Nenhum ovo. Né? E aí? O que é que a irmã fez? Minha irmã... Olha esse bent down. Vem do verbo to bend, que é dobrar. Ou seja, ela se abaixou. Ela se abaixou assim e se virou pra... E se... Henrietta, por favor. Coloca o ovo pra mim aí. I don't have the car today. I can't go to the store to get the egg I need. Eu não posso ir para a store, para a loja, comprar um ovo. Eu não tô com carro hoje. Eu não posso ir pra loja comprar um ovo. Exatamente. Very good. Ela não tá com carro hoje. A short while later, Henrietta laid an egg. A short while later. Essa aí tá no useful expression. Tá aqui, a short while. Tá aqui, vou dizer agora. A short while. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Tempinho depois. Né? Ou seja... Quanto isso, né? Um tempinho depois, ó. Later. Depois, hein? A short while. Henrietta... Tempinho depois, Henrietta. Colocou um ovo. Colocou um ovo. Minha irmã não poderia acreditar nisso. Não poderia acreditar nisso. Não poderia acreditar nisso. Ela não conseguiu acreditar. Henrietta was one smart chicken indeed. Henrietta era uma galinha... É uma galinha... É uma galinha inteligente. Indeed. Que é indeed? Quem lembra? Indeed é... A galinha deu é indireta. Indeed é... Indeed significa... De fato. De fato, isso mesmo. De fato. Ela realmente, ó. De fato, Henrietta é uma galinha muito inteligente. Ela viveu por o quê? Quite a few more years. Por bastantes mais... O quê? Anos. Anos. Por muito mais anos. Ela foi amada e bem cuidada. Ela foi amada e bem cuidada. E bem cuidada. Ela foi amada e bem cuidada. Não comeram ela no almoço. Só quando ela ficou velhinha. Eu me pergunto se, tipo... Se... A carne deve ser dura. Se não cozinharam a pobre da Henrietta quando ela ficou velhinha. Coitada. Eu me lembro que eu gosto. Será que cozinha a galinha depois de ela ser pet? Será que só enterra? Não sei. Nem sei. Ficou aqui em casa e cozinhava, viu? E é? Vocês faziam? Se ficasse velhinha e tal, vocês cozinhavam ela? É porque se engordar demais não presta. Se ficar velha demais não presta. É, mas aí ela era o pet. Ela era o bichinho da família. Acho que é por mais cultura, né? O povo não tem esse costume de estar criando galinha como pet mesmo, não. Cria mesmo pra ver, não ia pra matar. É bem raro. Mas vocês já ouviram falar da história da galinha Rafinha? Rafinha? É, tem um meme de uns anos atrás que tinha uma galinha. Tem que ser brasileira. Ela se perdeu. Aí tem a história no meu YouTube aí da mulher falando Ah, ficou procurando ela, Rafinha. Tch, 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 tch. A mulher chora pela galinha Rafinha. Todo negócio. Vamos lá, meu povo. Tranquilinho aí. De boas os textos. Deu pra sacar? Ok, ok, ok. Very good, very good. Tem uma pergunta lá em cima, olha só. Qual animal do you think makes the best pet? O que vocês acham que é o best pet? Pra mim, tem um como cachorro, né? Dogs? Melhor animal de cimação, né? Good pets. James, o que você acha? Dogs as well? Eu digo pelo que eu tenho. Que é... Dog. Dog? Very good. Eu gosto de gato. Eu gosto de gato. Eu gosto de gato também, mas eu prefiro gato. Não gosto de gato porque gato só vem na hora que quer, rebelde, vai-se embora. Rebelde? Porque minha gata só falta dormir com a gente aqui. Ela fica do nosso lado, vem direto. Deixa eu abrir a porta pra ver se eu falei? Se eu falei, não. Eu nunca tive esse problema com gato. Agora, eu, por exemplo, e é de mim, eu não conseguiria chegar em casa e o cachorro... Ei, 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 ei. Cachorro fica, tipo, esperando você e pula e fica... Cara, me deixa cansado. É a questão, né? A educação, se eu souber adestrar ele. Não, mas cachorro, ele fica animado. É o que as pessoas gostam de cachorro. É que o cachorro fica ele esperando, fica animado quando você chega. Não é o que eu gosto, meu bichinho. É a questão da personalidade mesmo, gente. Tipo, né? Eu mesmo... Eu mesmo sabe que quando eu chego aqui, eu não olho nem pra cara dele. Porque se não vira costume, toda vez que eu chego aqui, ele subir em cima de mim. Só faço... Só dou contato com ele quando eu tô em casa uns 15 minutos depois que eu cheguei. Isso é a questão de personalidade. Realmente, tem que alinhar com o bichinho. Eu sou muito tranquilo, então, tipo, gatinha pra mim é perfeito. É. Next. Let's go. We have to write our own sentences. Joe já tava aí antes de Jamie chegar. Joe já tava querendo os spoilers. Olha, eu já queria saber o que que ia ser aí. Write your own sentence. Vamos lá. Primeira vai ser... Que é isso, Joe? Vai lá, James. A primeira. Even a children can do it. It's a piece of cake. That's a good. Even a child... Cuidado com o child, hein? É uma só. Even a child can do it. It's a piece of cake. Então, nesse caso aí, even... Nesse nichozinho aí, ele tá dizendo, ó... Até. Até. O quê? Uma criança pode fazer isso. Isso é mamão com açúcar. Mamão com açúcar. É fácil demais, tá? Even a child... É uma criança. De criança. É o quê, James? Nada. Gostei? Tá. Então, quando a gente tá falando, ó... Se eu disser assim, ó... Even I can do it. Até. Quem? Even I can do it. Se eu quiser ser assim... Even the most intelligent people... Even the most intelligent people... O quê? Como é? Termine aí a frase, não ouviu o resto. Even the most intelligent people make mistakes. Eu adoro que James já chega com a frase feita. É a segunda aí pra gente, Joe. Essa palavra é o quê, professor? É ugly. 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 He's so ugly, yet she loves him. Muito bem. Ele é tão... Feio. Feio. Mas ainda ela ama ele. Ainda sim. Então, esse yet, nesse caso aí... Esse yet ainda significou ainda, né? Isso. É mas... Ainda sim. Tá? É adversativo. É o contrário, né? Ele é feio. A gente não espera que ninguém ama ele. Mas... Esse yet é ainda positivo, né? Isso que o senhor falou. É ainda contrário. Tá? Depende do canto. Ele normalmente tá... É... Joe... Você... Joe... Do... Do... Do speak English. Aí você fala... Not yet. Não ainda. Então, esse aqui tá no meio da frase. Exatamente. Esse daqui tá no meio. E ele serve exatamente pra dizer o oposto. Tá? Então, é sempre... Se eu não falar uma coisa... Seria que nem o but, gente. Ele é parecido com o but. Tá? Tipo, ó... He's ugly, but she loves him. Tá? Tipo, ó... Ainda assim. Mas... Mesmo assim. Tá? Eu recomendo usar como mesmo assim. Tá certo? Ó o mesmo assim aqui. Isso é usado como oposto, é? Hum? É usado como oposto. Oposto. É pra falar de uma coisa adversativa. De uma ideia contrária. A gente fala, tipo... Ah, estou cansado. Yet. I will go to school. Eu tô cansado. A gente espera que não vai fazer nada, né? Mas... Eu vou pra escola. Tá? Então, esse yet é sempre a questão oposta. Está chovendo. Yet. Sei lá. Eu estou... Eu botei assim, ó. Brasil did not beat Argentina. Yet. A god selection. Yet. A god... Peraí, vamos lá. Então, foi o seguinte. Já que só tem nós dois aqui e James já fez. Né? Nós três aqui e James já fez. Vamos fazer junto aí. Vamos lá. Então, James, me diz aí a tua primeira que você tinha falado. Even the most intelligent people make mistakes. Very good. Even the most intelligent people make mistakes. Até o quê? Até as pessoas mais inteligentes cometem erros. Cometem erros. True. Então, even, até as pessoas mais inteligentes cometem erros. Perfect. Joe. Vamos lá, Joe. If I know how to make cake. How to make cake. Even I know how to make cake. Até eu sei o quê? Fazer bolo. É como se faz bolo. Fazer um bolo. Even I know how to make cake. Até eu sei como fazer um bolo. Tá? Pode dizer assim, ó. Even my parents watched DuckTales. Até os meus pais assistem DuckTales. Até os meus pais assistiam DuckTales. Que é isso, James? Tá ruim pra todo. Tá ficando velho, James. Você? Fazer o quê, né? Tô brincando, pô. Pelo amor de Deus. Olha, James, eu mando o que eu? Tirei o meu não. Número 2. Vamos lá. Número 2. Give me yours, James. Lá vai é. Lá vai é. I have not finished my homework yet. Só que eu coloquei no final da frase. Então você colocou ele. Eu tenho ele. Isso. Eu fiz outro aqui. Que eu tinha acreditado mais nessa. Só que quando o senhor leu, eu vi que esse é que tava no meio da frase. E eu ainda dei o exemplo pra Joe, perguntando se é do isso pequenas. E eu perdi. Vamos lá. O outro, eu tinha colocado. TK, espírculo e extensão. TK, espírculo e extensão. TK, espírculo e extensão. Com limite também é aprovado pra você. Para saber mais, diz que dois. O que, Joe? O cara do nada vai e manda uma... Eu pensei que era uma ligação importante. Muito bem. Muito bem. Essa segunda frase aí, James, ela já tá usando um elipse aí. Já tá escondendo algumas coisas. Mas tá correto. O cara é lindo. Porque é o seguinte. A frase toda, quando você põe o yes, ele teria que ter um verbinho depois do yet. Mas aí ele tem um elipse. Ou seja, ele esconde o verbo. Ou seja, a frase inteira seria The car is beautiful, yet it is expensive. Ele é lindo, mas... Mesmo assim, ele é caro. Então a ideia aí... Quando você pode tirar o it is, que não tem problema. Ele é bonito, mas... É caro. He's so ugly, yet she loves him. Yet she loves him. Isso. Normalmente tem alguma coisa, depois você ainda diz alguma ação, alguma coisa aí. Mas, como eu falei, não tá errado. É só porque tem o elipse. Mas o certo é a pessoa fazer o certo, né? O certo é o certo. Exatamente. Mas se você falar assim, ninguém vai reclamar. Olha só. A gente pode até transformar essa outra frase aqui, ó. I have not finished my homework, yet I understood the lesson. Sacou? Não terminei. Vírgula. Mas, ainda assim, entendi a missão. Depois eu vou escrever essa. Ficou bonita, né? Ficou bonita, né? Ficou bonita, né? Very good. I have not finished my homework, yet I understood the lesson. I have not finished. Tá bom. Esse é meu ponto negativo pra cachorro também, latido, velho. Eu não consigo com latido de cachorro. Tem que ser um daqueles bem pequenininhos que não latem. vai nessa. E tá pequenininho, sei lá. Um pinche. Cara, pinche, eu já tive muita história ruim com o pinche. Eu só ouvi dizer que ele é uma mistura de um cachorro de caça. Por isso que ele é agitado desse jeito. Muito sinceramente. O pinche, ele é pinche. Cara, é essa? É, pô. É uma mistura. É de um animal pequenininho com um animal grande. E aí, fez ele. Aí, eu já ouviu que tem um drive de... O drive dele é de caça, entendeu? É tipo isso. Eu já ouviu dizer que o pinche, ele é que nem o... É como se ele fosse da mesma família do Rottweiler. Só que ele é Rottweiler do Dogman. É do Dogman. É da mesma família do Dogman. Só que ele é um Dogman que foi cruzado pra cá. Caça pequeno. Modificado. Ele quer caçar. Ele quer caçar e bicho... Pronto. Ele tem o drive. Ele tem o drive. É como se ele fosse... É territorialista. Exato. Por isso que ele é assim. É um chute e quebra a perna dele. Joe, cadê a tua segunda, Joe? Brasil did not beat Argentina. Vou botar o but. But is a God selection. Yet. It has. Brasil tem, né? Tem que dizer que ele tem. Uma. A não ser que você esteja falando do Brasil como time, né? É. A good selection. Seleção é um termo português. É um termo nosso, tá? Seria um time mesmo. Ah, team. A good team. Tá? Então, o Brasil... Ah, disagree. Ah, entendi. Erro nosso, né? Porque seleção é quando alguém tá selecionando jogadores. Team é o time. Exatamente. Quem tá lá não é seleção. É o time. É o time. Só foi selecionado. Desagir com o que, James? O time tá ruim? Com esse negócio que ele falou. É... Brasil não bateu na Argentina, mas ainda assim tem um bom time. Mas foi como ele disse, tem um bom time por causa dos jogadores ou por causa da seleção, da questão da seleção do disco. Não. não botar terror não na Copa essa seleção. Realmente. Mas essa não deixou de ser boa, né? Assim, ganhando outras seleções também, né? Não vou jogar, entendeu? Mas no ganhar, não ganha. Guys, uma coisa aqui real quick. Nós já falamos sobre cachos e cachos, então eu vou esquecer de concordar ou de concordar. Ok? Vou passar direto porque a gente já discutiu sobre cachos e cachos. A gente tá falando sobre isso, então vamos passar direto. Ok, ok? Vamos pra listening practice. Let's go. Let me put it here. Quais são os aspectos negativos da timidez? A pessoa ser tímida, esse é o maior aspecto negativo. Pô, mas peraí, cara. Às vezes ser tímido impede você também de ficar se expondo demais, por exemplo. Se o cara é tímido demais, é horrível. Se a pessoa é extrovertida demais, faz eu erro. É tanta coisa. Eu, por exemplo, pessoas extrovertidas demais, velho, em grupo, por exemplo, eu tipo, você quer falar, quer fazer tudo? Faça aí. Você quer tomar frete de tudo? Faça aí. Eu não vou me estressar porque a pessoa quer falar demais, não. Eu também não gosto de gente também que é assim, extrovertida em grupo porque ela força quem não quer ser extrovertido a fazer coisas que vai deixar ele mais tímido. É, exatamente. Tem que ter um equilíbrio, tem que estar ali, tem que saber fazer tudo. Eu era dessa forma, eu não era comunicativo, eu gaguejava, travava bastante e principalmente para apresentar questões relacionadas a apresentações de sala de aula, principalmente nas aulas de história que era para falar sobre guerra de canudos, guerra da vacina, revolta da chibata, não sei o que, esse negócio tudo aí que falava. era o que falava travando. Aí tinha aqueles caras mais enrolados que forçavam você dizendo que ajudavam mas de certa forma não ajudavam, acabava deixando você vermelhinho, igual esse cara aqui. Sim, pois é, pois é, pois é. Muito bom. Vamos lá, vamos ouvir aqui e ver qual é o aspecto negativo. Vou tocar uma vez, depois a gente toca de novo discutindo, ok? Vamos lá. Ok. Book 2, Lesson 28, Listening Practice. What are the negative aspects of shyness? At school, shy children often receive lower grades, stay out of class discussions, and almost never laugh. Shy people frequently earn less and have less responsible jobs. Wow. Eu acho que isso aí já é um nível meio, meio, meio forte demais, mas vamos lá. Conheço pessoas que não é pra tanto assim. Vamos lá, um por um. Book 2, Lesson 28, Listening Practice. What are the negative aspects of shyness? At school, shy children often receive lower grades. Ó, eu já confirmo que nem é sempre o caso. Conheço muita gente shy que tem as melhores notas. Só, só observação aqui no colégio, muito CDF era shy. Tá? Então, ele falou at school, shy people receive lower grades. Ou seja, elas recebem o quê? Lower grades. Lower grades. Notas mais... Grades. Mais alta. Mais baixas, tá? Lower. É isso que ele tá dizendo aí, ... ... shyness. At school, shy children often receive lower grades. Shy children receive lower grades. Eu digo que dá pra, eu digo que dá pra, eu digo que dá pra, never black. Stay out of class discussions and... They stay out of class discussions. That is true. That happens. Shy people stay out of class discussions. Elas ficam fora de quê, gente? They stay out. Children often receive lower grades. Stay out of class discussions and... Stay out of class discussions. Ficam fora de aula? Ficam fora da... Class discussions. Class discussions. Discussion. Discussion. Class Discussões. Elas ficam fora das discussões de sala de aula. essas são aí. Out of class discussions and almost never laugh. And almost never laugh. Ou seja, elas ficam fora de discussões de sala and almost never laugh. Quase nunca o quê? Laugh. O que que é laugh, gente? Side. Hum? Laugh. Laugh. Not laugh, não. I laugh. Assim, ó. Laugh. Nem se dá pra ver, mas... L-E-F-T. L-E-A-U-L. Laugh. Laugh. They almost never laugh. Elas quase nunca... Sorriam. Quase nunca sorriam. Quase nunca riem. Ou seja, elas ficam fora de discussões. Quase nunca sorriam. O que mais? Shy people frequently earn less shy people frequently earn less. Elas frequentemente ganham, ó. Earn less. Ganham menos. And have less responsible jobs. And have less responsible jobs. Quando tem um trabalho caro, um emprego que alguma coisa tira, um salário muito caro? Não, elas têm less responsible jobs. Jobs. Less responsible jobs. É menos responsabilidade de trabalho? Tem trabalhos com menos responsabilidade. Tá? Ou seja, elas não sobem muito. Não viram gerentes. Não fazem, né? Não, não, não. Talvez a gente tem trabalhos com menos responsabilidades. Será que é verdade isso aí? Do you guys agree? Depende, Viss. Eu acho que dá bem. I disagree. I disagree with someone. Realmente é difícil uma pessoa tímida ser chefe. É difícil elas serem gerentes, mas conheço pessoas tímidas que ganham até razoadamente. Hoje em dia, onde a gente tem que trabalhar em casa, no computador, tem gente tímida que trabalha muito bem sozinha. Mas sacaram aí, né? The negative aspects, como ele falou, they stay out of class discussions, they never laugh, they get lower grades, tá? A ideia aí não é necessariamente dizer se você concorda ou descorta, mas se você entendeu do áudio. Ok, gente? Então, o que a gente pode escrever aí? O que a gente pode botar aí? É o seguinte. De acordo com o pensamento do falante aí, ele disse que pessoas tímidas elas têm dificuldades de se relacionar para crescer em cargos de determinadas áreas e relacionamentos com determinadas pessoas. Mais ou menos isso. aí você deixou mais difícil do que estava para escrever. Já estava bom, não estava muito bom. Já estava ruim também. Mas parece que... Eu posso... Eu posso escrever o que você disse, mas eu acho que vai ficar mais difícil aí. Ó, ele disse... Chefe... Faça o resumo, pronto. Chefe, gente. Get lower grades, não é o que ele falou? Lower grades. Tem menos responsabilidade. Stay out of class discussions, earn less and get less responsible jobs. Tá? Não foi por aí? Por aí. É mais ou menos isso aí que ele disse. Se liga nisso aí, gente, que a partir do book 3 a gente vai ter que escrever, vai ter literalmente na prova uma atividade que a gente tem que escrever o que está no texto. Até na questão também de relacionamento, você também, dependendo da sua timidez, você não consegue. É difícil. Muita gente tímida tem dificuldade de relacionamento. Eu já passei por isso quando era mais novo e quando pessoas tímidas vêm falar comigo às vezes é meio complicado. Muito bem, muito bem. É hora de falar. Todo mundo, fala-se. 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 Número um. Você acha que é certo manter animais, animais wildes, em um zoo? Eu acho que é certo. Você acha que é certo manter animais wildes em um zoo? Sim. Por que? Você acha que é certo? Porque eu vou dizer ao senhor agora aqui agora. Eu pensei, mas é rápido. Não que seja para maltrato, mas para você conhecer a espécie, você poder conhecer um animal, entendeu? Como a gente sabe. Mas tem gente, não daquele jeito de circo, de você pegar para ganhar dinheiro nas coxas dele como apresentação. Mas para você saber o animal, a origem dele, se tem muito o Brasil, se ele é do país tropical, macio, essas coisas, como a gente sabe. Muito bem. Que pena, que pena, que pena, que pena, que o Brasil não tem, assim, uma grande expansão de zoológicos e de animais por falta de interesse também daqueles que gostam de querer que o povo, né? Perfeitamente. Está entendendo? Igual o nosso aquário. A gente só tem um aquário lá na redinha. É caríssimo, nem todo mundo pode ir e é poucos animais. Não tem todos, entendeu? Exato. Para mim, no zoológico, eu tive que ir em João Pessoa conhecer poucos animais que nem todos também. Exato. O que acontece? Muitos zoológicos agora, eles estão abrindo e estão fazendo um negócio meio safari, né? Tem a área e você que entra na área do animal, não é mais aquele negócio fechado numa gaiola, né? Que a gente vai entrar muito fechadinho. Hoje eles estão dando mais. E tem uma coisa também que muitas vezes o pessoal esquece quando fala de zoológico, ó. Preservation. Muitos zoológicos ajudam em preservação de espécies. Eles pegam animais que já estão quase em extinção, ajudam eles a se reproduzir, aquela coisa toda. Então tem algo aí, tem algum mérito em zoológico. Por isso aí, ó. I agree. I agree. Very good. Me too. Me too. Number two. Joe, lê pra gente, Joe. Por que eu sorriu, hein? Por causa da pergunta. Pergunta engraçada. Do you think a hand can be a good pet? Do you think a hand can be a good pet? Você acha que uma galinha é um bom pet? Rapaz, é. Botar ovo todo dia, né? Ovo tá caro? Eu acho que é. Além de... Pô, a galinha. Além de o cara... Além de o cara... Além de o cara ajudar ela, fazer carinho nela e tudo, ela bota ovo pra renda graça? Rapaz, vai ser um ovo ainda daqueles caipira, né? Que a galinha bem cuidada vai sair aquele ovo massa. Tudo que chama na nossa vida é bom, né? Very good, very good. Muito gostoso. Se a galinha vive na cidade pra pessoa criá-la como animal de estimação, pode também, não pode? Mas ela vai ainda continuar colocando ovo caipira? Rapaz, a ideia do ovo caipira não é nem que a galinha ela tem que ser criada no campo. Ela tem que ser criada com liberdade. Ela tem que ser criada tendo espaço e tal, brincar feliz. Eu entendi a piada dele. Eu entendi a piada. Mas eu estou respondendo o que uma galinha disse pra outra segurando um pó de café. O que foi que a galinha disse pra outra segurando um pó de café? Um pó de café. pó de café. E aí? Pó, 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 pó. Pó, pó. Pó, pó. Pó, 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 pó. Meu Deus, hein? Meu Deus. Mas é uma boa pele. O pior é que é uma boa pele. Pó, pó, pó. Eu não sei a minha cara na cidade. Ela ainda é caipira. É só inventei agora. Tem gente que diz que a gente sai do campo, mas o campo não sai da gente. Então, não sei. Exatamente. Vamos lá. Número 3. What animal do you think is the cutest? Esse cutest? Que animal você é? E aí? Que animal vocês acham que é o cutest? Esse cutest? Ele é o que mesmo? É o mais fofinho. Mais, tipo, mais lindinho. Eu achava coelho. Ele é bonitinho, fofinho, legal. Mas, eu acho que puppy, filhote de cachorro, filhote de gato. Filhotinho de cachorro? Very good. Eu adoro kitties, filhotinho de gato, mas, hoje em dia, tem um animal que pra mim é o mais fofinho que é esse daqui. Vou achar pra vocês. É o tal do... É a calopsita. Adoro calopsita também, mas não é. Adoro calopsita. Já tive aqui em casa. Coca. São os cocas. Coca. É esse bichinho aqui que tem lá na Austrália. Olha só a carinha. Ele é curão, é? Ele é muito felizinho. Olha esse bichinho aqui. Eu acho ele muito fofinho. Eu acho ele muito, tipo, eles meio que sorriem, assim, é tipo um esquilo. Só que ele é todo sorridente, assim, eles aparecem em câmera e tipo sorrindo. Eu acho fofinho. E se é Silvestre, pode ser criador? Pra pé? Eu não sei se eles são, tipo, violentos. Aparentemente, eles são, tipo, super tranquilos com pessoas, mas não costumam ser domesticados. Talvez esse pessoal crie no Lontra. Lontra. Tem. Em alguns lugares, em alguns países, tem gente que cria furão. Outra? Vocês, o que vocês acham aí? James falou puppies, kitties, Joe. Furão. Furão? Furão? Forrests? Muito bom. Forrests. Muito bom. Forrests. Have you ever had a pet bird? A pet bird? Vocês já tiveram um pet bird? A expressiva morreu duro. Eu tive umas calopsitas há um tempo atrás. Era muito divertido calopsita, meu Deus. Let me... Eu tenho um papagalho. Nasceu quando... Era bem novinho. Morreu de velhice. Ó, pelo menos morreu de velhice. É isso. Gente, vamos pra... Vamos pra number seven. Joe, o que foi? O papagalho morreu de velhice? O papagalho morreu de velhice. O papagalho morreu de velhice. O papagalho morreu de velhice. eu não sei se isso é real. Eu sei que eu tenho essa história. Eu não sei se vive realmente mais de cem anos. Cartaruga vive. Cartaruga vive mais de cem anos. Eu entendi a piada, mas olha aí. Eu já vi o papagalho morreu sem velhice em cem anos. Number seven. Não, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Você gosta quando amigos aparecem unexpectedly? Do nada. Inesperadamente? Do nada? Inesperadamente? Inesperadamente. E aí? Vocês gostam quando os amigos aparecem assim do nada? Dependendo do amigo, sim. Dependendo do amigo. Eu, no geral, bicho, manda mensagem. Você não sabe se eu tô doente, você não sabe se eu tô arrumando a casa. Tipo, manda mensagem antes. Dá uma ligadinha. Ei, tô indo aí. Aparecer assim. Ei, tô aqui. Abra aqui. Tem café? Pô. Joe, você desligou o microfone, cara. Eu não, acho que foi o... Tem uma desligada aí, senhor. Number... O livro aqui. Number eight. Have you ever been deceived by a friend? Já foi enganado por um amigo? Já. Diversas vezes, demais. Amigo, amigo, tem que fazer alguma coisa, né? Nem que você é enganado por um grande ou pequeno, tem que enganar algo. Muito bem. Number nine. Joe, lê number nine. Where do people usually rub their ears? Their eyes. Ears é isso aqui, ó. Eyes é isso aqui. Eyes. Ó, ó, ó. I, Eye, eye, eyes. Eu, eus. Eye, eyes. Entendeu? Eye, eye. Rapaz. Eu tô errado, pô? Sim. Eu tô errado na colocação do eyes. Vamos lá, gente. O que é o when? Quem entendeu aí? Quando? Quando do people rub their eyes? Normalmente, as pessoas coçam os olhos. E aí? É, geralmente quando acorda. Quando você acorda. Quando tá com sono. Quando você dorme. Either quando você acorda ou quando você dorme. Ou quando você tem algo no seu olho. Quando você tem o quê? Alguma coisa, um cisco. No olho. Olho. Eles não... Falar cisco, é fink mesmo, uma coisa? Não. Eles falam, ó, I have something in my eye. Eles usam só o something. Eles não tem um nome de pedido. Tem alguma coisa no meu olho aqui. I have something in my eye. A pessoa tá chorando assim. O que foi? O que que você tá chorando? Tô chorando. I have something in my eye. I have something in my eye. Next. Let me go. Talvez tá chorando ainda. Você tem a função de novo. Let's go. To number 11. 11. Overcome China. 11? Oxi. Eu ia dizer pra ir pra 11. Mas agora você perguntou. How can someone overcome China? Ah, 11. Ah, what? What? É. What is your sexy ali? Volta. 11. É, 11. Não é 12, não. Do you like cooking? Do you like cooking? Você gosta de... Cozinhar. Sim, cozinhar. Essa frase já teve aqui no book... Acho que foi no book 1. Yes. We've seen it before. Do you like cooking, Joe? Yes. Do you like cooking? Yes. Yes? Very good. Number 12. What is your specialty? Qual é sua? Especialidade. What is your specialty? Come on. But what? Tem um prato assim que você... Specialty. Egg Couscous. Couscous. Couscous and eggs. Very good. Couscous and eggs. Eggs também. Eggs também. Eggs também. Eggs too. Eggs too. Eu não podia nem... Egg bread. Bread and egg. Egg sandwich. Egg sandwich. E eu não posso nem tirar onda porque o meu também é ovo. Omelettes. My life for my life. E agora eu vou confessar que o ovo é aliado aos homens. Porque sempre o homem sabe fazer alguma coisa com ovo. É porque tem proteína e é fácil de fazer. Esse tal de omelete é feito com ovo, não é? Yes. Mas se eu fizesse botar homelettes, ou seja, fazendo ovo em casa, podia ser não? Homelettes. Homelettes. É o omelete de casa. Tem o omelete da rua e tem o homelete de casa. Exatamente. Very good. Gostei, gostei, gostei do homelete. Very well. Very well. Só a palavra teacher também serve para ensinar, né? Teacher. Como assim? O senhor é o... Ixi, coronel. Eita danada. Ainda bem que eu estou no computador, hein? O senhor é o teacher. Mas se o senhor disser que o senhor é o teacher para ensinar, o senhor vai usar assim. Eu sou o teacher que vai ensinar você. Ou seja, teacher também para a questão dizer que vai ensinar, não é? Ou eu, teach. Eu sou a teacher. Teacher, para o professor, teach. Eu sou um professor cujo ensinarei a você. Cujo? Não, cara. Cujo está meio errado. Quem ensinará a você? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é algo que eu estava até conversando esses dias com outros professores que, em português, a gente tem tratamentos, a gente usa tratamentos errados para as pessoas. Por exemplo, a gente costuma chamar advogado de doutor. Isso. É delegado. Ele é bacharel. Delegado. Outra coisa, médico, no Brasil, quando você faz medicina, você não está fazendo um doutorado. Ou seja, teoricamente, no Brasil, chama médico de doutor errado. Lá fora, não. Porque em outros países, você termina, você tem um MD. É um doutorado médico. Terminou o curso, você tem um doutorado médico. Então, é questão só de... Certo? E, por último, teacher, não significa professor, significa instrutor. Professor é professor. É o cara que tem mestrado. É o cara que é mestre. Ele é professor. Tá? Então, teoricamente, eu não seria professor de vocês. Seria instrutor. Mas a gente traduz teacher como professor. É o normal mesmo da gente aqui. É que nem chamar médico, é que nem chamar advogado de doutor. A gente chama instrutor de professor. Mesmo quando, teoricamente, por graduação... Mas esse teacher... Esse teacher foi seu agente? Foi o... O Chaves. O Chaves também. Professor... O professor inglês é teacher. Isso. Mas é o que é equivalente, né? É como a gente chama. Galvinha? Encerrando aqui. Valeu, valeu. I will see you next... Ou até quarta. Next Wednesday. Bye-bye. Bye.